Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, mais um videozinho aí ó, hoje eu tô trabalhando com a Retro, entendeu, eu vim fazendo um serviço aqui, no centro de Caxias aqui, centenário que eles falam né, mostrar o serviço pra vocês ó, obra de uma igreja aí, eles fizeram ali os alices, entendeu, aí o rapaz quer que eu espalhe essa terra que tá aqui, uma toeira de terra aqui, espalhar lá embaixo no terreno, entendeu, na altura do alicerce ali, o tanto que dê, o material pra espalhar, deixar no nível, daqui a pouco eu volto aí mostrando pra vocês aí, como vai ficar o serviço, como que tá ficando desenvolvido, entendeu, daqui a pouco eu volto aí, um abraço. Fala aí galera, voltando aí com o vídeo aí ó, dando continuidade no terreno que eu comecei a fazer o serviço, tem duas ou três fotos que eu coloquei aí anterior né, que eu comecei a fazer o corte, mostrar pra vocês aqui, eu tava lá fora né, que teve serviço finalizado, entendeu, serviço aqui finalizado ó, espalhado, certinho, aqui não tá muito correto, porque terreno tá mole, entendeu, mas lá atrás tá firme direitinho, tá, se vocês gostando do vídeo aí ó, dá aquele like, não esqueça de se inscrever no canal lá, valeu, um abraço aí do seu amigo aí ó, Carlos Maggioli.